Oi pessoal, tudo bem? Espero muito que sim. Vídeo novo aqui no canal e os looks de hoje estão maravilindos. Eu tenho certeza que vocês irão gostar. Vamos conferir? Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim. O vídeo de hoje está incrível com lindos modelos que eu tenho certeza que vocês irão se encantar. E se você já gosta desse tipo de vídeo, vai deixando aqui o seu like carinhoso e aqueles que não são inscritos no canal, corra, se inscreva, que eu estarei esperando vocês com todo o carinho do mundo, ok? Meus amores, se vocês procuram por modelos diferenciados, super elegantes e sofisticados, Quero dizer para vocês que esse vídeo está recheado com modelos incríveis, que eu tenho certeza que você irá se identificar e outros modelos você irá se apaixonar. Se você for novo ou nova aqui no canal, eu te convido a se inscreverem no canal e ativarem o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal, pois postamos vídeos diários com looks lindíssimos e atualizados todos os dias com carinho para vocês. É impossível não se apaixonar por esses lindos modelos de hoje, o vídeo hoje realmente está demais, Os modelos são incríveis, podem ser usados em qualquer ocasião especial ou eventos, são modelos diferenciados e atualizados, eu tenho certeza que algum deles já conquistou seu coração. E aí meninas, está gostando dos lindos looks de hoje? Espero muito que sim, deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esses looks de hoje ou sugestões daquilo que você gostaria de ver aqui no canal, ou então deixe aquele emoji carinhoso só para me saber que você passou por aqui hoje no canal e deixou a sua marquinha especial. Quero agradecer o teu carinho, que Deus te abençoe e amadas, fiquem com Deus, beijos no coração. E esse foi o nosso vídeo de hoje, espero muito que tenham gostado, Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau!